Muitos times do interior de São Paulo, mas também de outros estados como Rio de Janeiro e Santa Catarina, estiveram aqui. As finais do campeonato aconteceram no último sábado e acompanhamos a disputa do terceiro lugar no Master até 45 anos. O time de rosa e preto é de Sorocaba e o de branco e verde, o comari do Rio de Janeiro. O time de Sorocaba ganhou por 2-7 a 0. O primeiro foi mais tranquilo. A ponteira de 55 anos, Eliane, a mais velha da equipe, lembrou que é sempre acionada pela sua regularidade. Não sou uma ponteira forte, eu sou uma ponteira de confiança que erra pouco. Nessa confiança que quando tem uma bola quebrada, vem para mim que não vou virar o ponto, mas também não vou dar o ponto de graça. Do outro lado, a ponteira Elisângela também virava tudo. E foi com os pontos dela que no segundo sete, o time do Rio de Janeiro foi mais competitivo. Conseguiu até virar o placar, mas não teve regularidade no final. O sete foi vencido por Sorocaba de 23 a 21. Bem, é a primeira vez que eu estou vindo, o nosso time treinou pra caramba pra chegar aqui. Infelizmente não deu, mas as equipes que estão participando são muito boas, a organização também está de parabéns. E a galera também que compareceu pra torcer pela gente, né, foi muito bom. A torcida incentivou bastante. Elisângela levou uma pessoa que é especial pra ela. Sua filha Maria Catarina, sempre que pode, acompanha a mãe nas competições. Bastante, toda vez eu estou ali torcendo. Dessa vez eu estava mais. Foi a primeira vez que eu vim com esse time dela aqui. Estou muito feliz, todo mundo jogou bem, foi um jogão, todos os jogos. Para essas mulheres, jogar é mesmo um momento de superação. A capitã Silvia tem fibromialgia. A mão começou a doer no segundo sete, mas mesmo assim ela não abandonou o time. Eu tenho fibromialgia, abuso, adoro jogar vôlei, não vou parar. E daí como a líbero eu sou central, a líbero eu entrei no meu lugar. E como a líbero está machucada, aí eu tinha que fazer as defesas, né. E fui pro chão e machucou um pouquinho só, mas coisa de nada. Amanhã está pronta pra outra. O esporte, como o vôleibol, tem o poder de mostrar para cada um como os limites físicos podem ser superados através de determinação. Os técnicos elogiaram essas mulheres, as verdadeiras guerreiras em quadra. É sempre importante, já é o segundo ano, é o terceiro ano que a gente participa dessa competição. Agora com uma nova organização. É um evento muito bom, a cidade acolhe a gente muito bem. A gente está acostumado a jogar essa aquarema, outros torneios. Então, assim, pra gente é sempre muito importante, nós somos bicampeões, né. Esse ano está um pouquinho mais complicado pra gente, mas é um torneio muito importante. A gente gosta de participar, é bem recebido, galera aqui bem animada. Graças a Deus eu consegui ajudar, na verdade, mas eu acabo aprendendo mais com elas do que elas comigo. Pra mim isso é uma inspiração, pra continuar jogando. Além da minha mãe, tem essas moças que jogam com ela há muito tempo, que praticamente me criaram dentro da quadra. E pra mim é um prazer estar com elas, eu acho que eu ganho mais do que elas, pra ser sincera. Como o torneio teve uma boa aceitação, a ideia é de trazer este campeonato para o ano que vem, com pelo menos o dobro de equipes. 22 equipes de categorias adulto, 40, 45 e 50 anos, 300 atletas mais ou menos inscritas, 1.200 pessoas mais ou menos participando do nosso campeonato, entre amigos, familiares, namorados, maridos. Ou seja, nós temos aqui mães, tias, avós, sobrinhas, netas, filhas participando.